E os fãs do basquete do vôlei de Bauru podem ficar tranquilos, um acordo preliminar firmado nesta sexta-feira garante que os jogos das duas modalidades vão continuar no ginásio Panela de Pressão. Quer ver só? A reunião foi no Ministério Público e solicitada pelo prefeito Clodoaldo Gazeta. O objetivo é encontrar uma saída para a complicada situação que envolve diretamente o Esporte Clube Noroeste e, indiretamente, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o vôlei e o basquete da cidade. Muita coisa ainda terá de ser resolvida, mas o resultado prático é que as duas modalidades vão poder jogar no Panela de Pressão até o final da atual temporada, que termina no meio do ano. Foi efetivado um entendimento de que os jogos permanecem lá. Não há nenhum contrato realizado neste momento. O que existe são estudos a verificar se será possível ou não a realização deste contrato. A crise começou na semana passada, depois que a Prefeitura anunciou que não renovaria o contrato de aluguel da SEMEL, que tem sede no Complexo do Noroeste e sede uso para as equipes do vôlei e do basquete. O motivo é a dívida milionária do clube com o IPTU. O problema não é novo, mas em 2017 foi aprovado um refis para facilitar o pagamento. Nenhuma parcela foi paga desde então. Juridicamente, o governo poderia responder por improbidade administrativa ao manter o contrato com inadimplente. Uma das propostas levantadas na reunião de hoje é tentar um novo refis, com apoio financeiro do basquete e do vôlei. O que se combinou é que a Prefeitura vai estudar o encaminhamento para a Câmara de um novo refis de financiamento das dívidas do Noroeste. Em contrapartida, o Noroeste permite que a Prefeitura e as modalidades continuem utilizando o ginásio. E da parte tanto do bauru basquete quanto do vôlei, houve aí um comprometimento com o Noroeste de que após ser aprovado esse novo refis pela Prefeitura, eles vão ajudar o Noroeste no pagamento desse parcelamento. Já o prefeito Codualdo Gazeta pensa numa solução mais sólida. Uma das propostas colocadas foi o novo refis, mas tem outras também que a gente vai estar estudando nesse contexto que pode também dar uma solução mais definitiva ainda com relação ao prédio da panela de pressão e todo o complexo do Noroeste. Por isso que a gente pediu esse prazo de 60 dias para se chegar num acordo definitivo. Porque não adianta mais ser um acordo paliativo como vinha sendo feito. Agora tem que ser uma coisa definitiva para que tanto o basquete como o vôlei e a Prefeitura Noroeste possam ter uma segurança jurídica de ter isso resolvido no curto prazo. Para os gestores, o mais importante é a colaboração das partes em torno do objetivo único, que é a garantia da permanência dos esportes que dão vida e agitam panela de pressão. Eu não tinha nenhum medo em plano B para que fosse jogar fora de Bauru, esse tipo de coisa, porque eu sabia do interesse de todos em resolver. E quando existe esse interesse, as coisas ficam mais fáceis. Então, nós vamos ajudar, o Bauru vai ajudar, assim como o vôlei, o Noroeste também nessa situação, fazendo uma compensação financeira. Porque eu acho que todo mundo tem que agora, nesse momento, se doar um pouquinho, se esforçar um pouco, para que o esporte de Bauru não passe por esse tipo de situação que está passando hoje. A gente está feliz, a gente se propôs ajudar, iremos ajudar até para que o Noroeste, são 106 anos, 106 ou 107 anos de história, não podem ficar à mercê de uma situação dessa, e nada mais justo do que a gente poder tentar contribuir junto com o Esporte Clube Noroeste.